Olá pessoal, eu sou o Paulo Varela e hoje eu vou finalizar a nossa série de vídeos de como valorizar a sua obra de arte. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, quando eu postar um novo vídeo, você vai ser notificado. No vídeo anterior, a gente viu que explicar a obra é importante, pois ajuda a todos a entender um pouco do seu raciocínio. Continuando nessa linha, aqui vão algumas perguntas importantes que podem ser feitas para quando você for analisar o seu trabalho. Quando e onde você fez a sua obra? Que livro você estava lendo? Que música você estava ouvindo? O que estava acontecendo na época que você fez esse trabalho? Você estava feliz, triste, frustrado, com raiva? Colecionadores de arte querem saber sobre você e a sua obra. Eles querem entender como as experiências da sua vida influenciaram o seu trabalho. Saber algo sobre o artista e as circunstâncias em torno de uma obra de arte faz com que se aprofunde a experiência do espectador sobre essa obra. A gente já falou um pouco sobre isso antes. Então, como fazer isso? Como aprofundar a experiência do espectador na arte? Documentando tudo. E esta é a sexta dica. Faça pausas durante o seu trabalho, tire algumas fotos, faça um diário artístico. Fazendo isso, você pode criar uma história e fornecer um contexto. As fotos durante o processo criativo vão ser muito valiosas, tanto para o seu marketing pessoal, quanto para documentar a sua obra. Essas atividades vão te ajudar a construir uma história. Tudo precisa de uma história. E eu não estou falando de uma história inventada, mas de uma história real, da sua obra e do processo de criação. Onde você acertou, onde você errou e quais os caminhos que você seguiu. A boa arte não é vendida por si própria. Ela tem um contexto. Manter os registros da sua obra e da sua carreira artística é o melhor que você pode fazer para o seu sucesso. Quando eu falo de documentar, eu falo em títulos, medições, descrições, fotografias, vídeos, datas, horários, preços de venda e de nome de compradores. Tudo isso é muito importante. Além disso, guarde todo o material publicado, como críticas, resenhas, entrevistas e o que for relacionado com você. Você é a história da sua arte. E você é o que importa no que se trata da venda dela. Isso é tudo por hoje. Por favor, deixe seus comentários. E se você acha que faltou alguma dica importante e que você gostaria que eu tocasse no assunto, por favor, é só escrever. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.